Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vlog, quero compartilhar com vocês algo, né, da parte de Deus Que falou muito comigo, hoje pela manhã, né, ontem à noite, passei muito mal Muito, muito mal, fui dormir há uns 4, 4 da manhã E acordei hoje, era 9 horas da manhã Aí, gente, acordei, fui ler a Bíblia Tô estudando, lendo atos E aí, tava, fui tomar banho, depois do banho fui orar, né, como de costume Pra poder viver o dia, né Aí, fui orar ao Senhor e ali na oração derramei pro Senhor Porque hoje, né, se eu falasse com uma pessoa humana, né Uma pessoa, eu ia falar assim, ah, tá sem fé, mulher de pouca fé Não tá sem ânimo, não tá, né, sem vida Medo de que Acordei hoje, gente, sem esperança Sabe quando você acorda, assim, com medo cheio, sabe, vontade de chorar Eu acordei sem fé, sabe, sem um bimbo de fé, sem esperança e com medo, né E falei, Senhor, me ajuda Entraga de memória aquilo que me dá esperança Me traz esperança, né Abiva minha fé, Senhor, por favor Tira de mim o medo Tira de mim a insegurança E fala comigo, né Eu orei, fiz um ato profético também Que o Senhor me levou a fazer na oração E tá, orei ali, me derramei pro Senhor, chorei E levantei Pra viver o dia O Senhor falou, volta e abre a Bíblia E eu tinha a Bíblia de manhã Aí eu fui, abri a Bíblia, né Obedeci ao Senhor Gente Caiu Deuteronômio 3 22 Que fala assim Eu até marquei aqui, olha Não tenha medo deles O Senhor, o seu Deus É quem lutará por vocês Olha isso Não tenha medo deles Não tenha medo dos opressores Dos inimigos, né Que nos cercam Da dificuldade Da adversidade De problemas Que parecem enormes Mas maior é o Senhor, nosso Deus E Ele quem lutará por nós É Ele quem luta por nós É Ele quem perdeu as nossas guerras Né E Deus Me deu mais Ele falou comigo assim E lá em Deuteronômio 1 21 Ele fala Vejam O Senhor O seu Deus Põe diante de vocês Esta terra Entram na terra E tomem posse dela Conforme o Senhor O seu Deus Dos seus antepassados Deus disse Não tenham medo Nem desanimem Não tenham medo Nem desanimem Isso eu falo mais um pouquinho Não tenham medo Não desanimem Caminhar num relacionamento Mais íntimo Mais íntimo com Deus Pode ser comparado Com Entrar na Entrar na própria terra prometida Embora Seja um lugar bom Também Apresenta situações Desconhecidas Seguir Jesus Não significa Que a vida vai ser fácil Você ainda terá que combater gigantes Reivindicar Território E trabalhar No entanto No entanto Com relação A sua jornada Com Deus Ele diz Não tenha Não tenham medo Nem desanimem A razão é esta O Senhor O seu Deus É quem lutará Por vocês Veja Ele já conhece O desconhecido Conhece os gigantes Tem o plano De batalha Tudo que você precisa Tudo que eu preciso Fazer É sempre Contemplá-lo Em oração E seguir As suas instruções A sua ordem Seguir a sua palavra Aquilo que o Senhor diz Em sua palavra Nos diz em oração Ser forte Não desanimem Porque o Senhor O seu Deus É com você É comigo Então Se A João acordou Sem fé Sem esperança Eis que não está mais Porque o Senhor Falou fortemente Aqui na palavra Dele Comigo E eu quero compartilhar Que assim como o Senhor Falou comigo Fala também O seu coração Não importa Tamanha luta Não importa Tamanha do problema Cria somente Que o Senhor Fará Grandes Coisas O Senhor fará Maravilhas Né? No meio do seu povo Fará maravilhas Na sua casa Na sua família No seu trabalho No seu casamento Na vida dos seus filhos No seu marido Né? Na sua vida No seu íntimo Com Deus No seu ministério Deus fará Grandes Coisas Crê somente Tenha fé Né? E é isso Que o Senhor Abençoe A sua família A sua vida Poderosamente Mais dia Após dia Bom Muito obrigada Pelo carinho De vocês O cara É mensagem Que eu recebo Aqui diariamente Obrigada Por todo carinho Todo apoio Bom E agora Simbora Com o vlog Meu Senhor Eu te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por ter morrido Hoje é aniversário A nossa irmã Rose Essa Rose de Rosa É Agradeço A Deus Por mais um ano de vida Por vocês Estarem aqui festejando Comigo Por essa dádiva Que me deu mais uma vez E que venham Muitos e muitos Muitos e muitos Muitos e muitos Muitos e muitos Amém Amém Muitos e muitos Muitos e muitos Muitos e muitos Podemos estar assim Junto com a tua filha Senhor Porque tu Adeste mais um ano de vida Senhor E nós te agradecemos Pai Pelo aniversário Sim Jesus Muito obrigada Senhor A vida da rua Se abençoe A fortaleça Sustenta Senhor Que ela conceda A ela muitos Amos de vida Senhor Graça Abençoe Atença Abençoe Senhor Amém Amém Jesus Agradecemos Pela vida da rua Sim Jesus Agradecemos Pela sua família Senhor Abençoe 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 Cada família Que é representada Amém Jesus Abençoe Senhor Deus Pelas nossas Estes Estarem Abastecidas Senhor Agradecemos A ti Senhor Por tudo Senhor Porque só O senhor É o nosso Deus E a te louvamos A te A te A te A te A te A te Aleluia Amém Jesus Sim Senhor Sim Amém Senhor Nós estamos aqui Junto Com a conferição Estamos aqui Senhor Deus Para te Ame Para te Ame 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 Gratidão Sim 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 Amém Amém Aleluia, mora a Deus Temos gulosei mais Ó Olha isso aqui Vai fazer no clube, né? Olha que lindo Eu não tenho vela não Só tenho vela de luz Liga essa luz aí, por favor Só tenho vela de luz Obrigada, agora me olhou um pouquinho Olha esse bolo de fubá com guiabada Gente do céu Dona Ivanete não brinca não, hein Chama pro playground É, peraí que eu vou pegar pra cá Gente, isso é muito demais Eu Eita Ai, meu Deus do céu Carminha, Carminha Tá sabendo Mesmo assim É bom É bom É bom A verdade é que a dona Carmen Ela não vai Ela não sabe não Ela não sabe não Ela não sabe não Ela tá pensando no vídeo Bota esse próximo grandão Vamos Diga arrumar a foto pra Laurinha Eu não bebo representante Gostoso, hein Eu vou pegar a foto da minha macacada todinha Pra você fazer pra mim Ué, chega pra lá Que pauzinho bonito Tem um banco aqui, gente Não dá pra chica não Tem um banco aqui Na padarina Não Não Família Fiz uma canja, gente Bem simplesinha Só pra mim Eu fiz no almoço Tem hortelã também Olha, hortelãzinho Botei, né Delícia, gente Muito bom Quem gosta de canja Deixem nos comentários Comentem aí Quem gosta de canja Cozinhando um chuchuzinho Olha onde Ah Fritinho, fritinho O chuchuzinho Alicentos, meninas Licença, meninos Diz aqui pra vou ver no pano O chuchuzinho Delicinha 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 Tô de bola Tô de bola Tô enviando Você tá mandando aí Tô enviando Entendeu? Delicinha 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 Simples Mas gostoso Ó Eu coloquei aqui Eu não, Bruno Que fritou um ovinho Vou tomar aqui em cima Do nanguete, ó Delicinha Chuchuzinho Almocinho simples, né De uma Quarta-feira Que fritou um ovinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.